O primeiro aeroporto é algo sempre caro, ou quase, e obviamente existem algumas explicações quase que lógicas para isso. Tem algumas exceções, como por exemplo ali o Carrefour Express no aeroporto de Guarulhos, que fica no T2. Qualquer lugar que você vá comer lá no aeroporto de Guarulhos, vai ser muito mais caro. E olha que o Carrefour não é exatamente um lugar que você vai comer, você vai comprar o teu lanchinho e vai vazar. Você não vai sentar ali, para comer, você pode sentar no meio fio ali do aeroporto de Guarulhos, no desembarque ali no T2 e comer. Beleza, mas a melhor opção para você não deixar um rim em Guarulhos ainda é o Carrefour. A coisa mais evidente são os custos dos aluguéis, que precisam ser repassados, quem? Aos passageiros, meu povo. Tem gente que reclama que a coxinha é cara, mas não é culpa exatamente da lanchonete, e sim do alto preço que ela paga para estar ali. Para ela foi vantagem, então está tudo certo. Seja comprar ali uma água, um biscoito ou bolacha, se você quiser chamar assim, ou ainda almoçar. É bom preparar o gosto se você gosta de comer aeroporto, que às vezes, dependendo do voo, você se vê obrigado a comer aeroporto. Conexão muito longa, não sei o que, mas eu já passei, sei lá, 12 horas entre conexões e não comi aeroporto. Sempre levo o meu lanchinho. Se você vem numa conexão e fica preso na sala de embarque, é preciso pagar ali os altos preços dos restaurantes. Alguns aeroportos, como Congonhas, é facílimo resolver o problema. Você atravessa ali aquela rua principal e vai procurar uma padaria. Na rua de trás já tem, tá? Eu garanto que tem. Tudo bem, São Paulo não é um lugar que a gente pode falar, nossa, que lugar barato. Mas é bem mais barato comer na padaria do que comer em Congonhas. E o principal problema é o tal do aluguel. Não, o aeroporto tem um espaço que é bastante valioso. Por isso as empresas pagam um alto custo para ter o seu negócio por lá. Como eu falei, para elas é vantagem, elas estão lucrando. Então, beleza, bora para o aeroporto. É uma espécie, mais ou menos, de quem consegue pagar mais para estar ali. A administradora do aeroporto avalia o negócio e aprova ou não. Um aeroporto precisa ser muito bem pensado. Todos os cantinhos do aeroporto precisam ser muito bem pensados. Não adianta colocar, por exemplo, uma loja que vende pneu. Pois ninguém vai no aeroporto para comprar um pneu. Vamos ser bem realistas. As pessoas vão para comer, comprar uma bolsa, quem sabe comprar até um sapato ali, uma mala de viagens. Esse tipo de coisa. Pode ver que não tem loja muito esquisita em aeroporto. Além do aluguel, tem alguns contratos que exigem um valor de comissão sobre o total de vendas. Olha só. Portanto, sabe aquele pãozinho de queijo que está a 20 reais? Então, a maior parte dele você vai fazer de taxinhas. Olha que maravilha para o aeroporto. Que maravilha. Mais a taxa de embarque. É um negócio capitalista, meu povo. Não tem como fugir disso. Dizem por aí que essas taxinhas servem para fazer a manutenção nos aeroportos, entre outros custos operacionais. Que dependendo do aeroporto a gente não vê isso acontecer. Você cobra lá de 20 reais na coxinha, mas não vê o negócio acontecer. Outra razão é justamente a localização dos aeroportos. Por exemplo, Confins fica longe pra caramba lá no centro de BH. Ou seja, é preciso que as empresas que trabalham lá, que elas entregam suprimentos lá, aos restaurantes no caso, aos mercadinhos, enfim, pagar o deslocamento, às vezes pagar o estacionamento e ainda pagar um espaço extra para armazenar dentro do próprio aeroporto, que às vezes é mais vantagem do que você fazer esse vai e vem toda hora. Isso, claro que eu estou falando, é tudo pago. E quem que paga? Você, meu povo. Você que consome os produtos. Algumas redes de fast food, café, por exemplo, tem contratos internos onde eles podem cobrar o mesmo preço das lojas de rua. Não é sempre que acontece isso. Mas uma pequena diferença. Obviamente o McDonald's não é o mais rentável dentro de um aeroporto. Só que vende pra caramba o McDonald's. Sempre está cheio. Apesar da diferença dos preços ali, é importante para a marca ali dar uma alta visibilidade dentro do aeroporto. McDonald's, não precisa? Não precisa. Mas está lá, é igual Coca-Cola. Tudo que é lugar tem propaganda, não precisa. Todo mundo conhece Coca. Mas está lá porque a Coca quer. As melhores dicas para você não ficar pobre no aeroporto é muito simples. Leva um sanduíche e uma garrafinha de água. Uma garrafa térmica, por exemplo, ela pode embarcar em voos internacionais. Vazia, mas pode. Eu nunca deixo de levar a minha. Até um sanduíchinho você pode levar em voos internacionais. Você não pode entrar em outro país com comidas orgânicas. A questão dos alimentos orgânicos, como eu falei, é complicado. Para voos longos, normalmente é servido alguma refeição quente. Não na avianca. E quem tem condições poderá utilizar a sala VIP sem pagar a mais por esse benefício. Eu já fui uma vez em sala VIP. É maravilhoso. Você come lá, come, come. Sai estufadão. Não paga nada. Eu encontrei uma comparação feita em 2022 na internet. Onde um pano de queijo na rodoviária saia por R$4. No aeroporto, R$8,50. Hoje é bem mais caro, eu acho. É mais do que o dobro justamente da toda aquela questão que eu falei do espaço que é valioso, do aluguel. Essas empresas para elas são importantes e está lá. Justamente por isso. Algo pouco citado também por aí que o aeroporto funciona na maioria 24 horas por dia. Mangonhas, por exemplo, já não é. Manguarulhos é. Pelo menos os grandes, onde tem voos na madrugada, é preciso, ok, pagar funcionário 24 horas. Sim, por mais que não vai ninguém no restaurante lá, vai ter que ter alguém lá. Vai que surge um passageiro. Pois é. Não é uma regra. Tem aeroporto aqui mesmo do Nordeste que as lojas só abrem quando tem operação de aeronaves. Acho que aqui no Maranhão tem operação, às vezes, de tarde para cima não tem voo. Ou seja, as lojas fecham. Super normal. E em aeroporto também não tem a questão da concorrência. Por mais que tenha ali dois tipos de lugares que vendem pão de queijo, sei lá, um mercadinho e uma casa do pão de queijo, o espaço ali vai custar quase o mesmo, se for, claro, do mesmo tamanho, localização, tudo aquilo lá. Mas se tiver uma diferença, é coisa pouca. E se tem gente para comprar o pão de queijo a R$10, por que a administradora vai baixar o aluguel do negócio para ele custar R$8? Não faz sentido. É o tal do livre mercado. Meu povo, se você gostou desse tipo de conteúdo, você pode deixar um like. Provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo, estarei viajando. Então, vou ter novidades. Você vai acompanhar no canal de viagens. Vou falar alguma coisa aqui também. Você pode colaborar com o canal, por que viajar gasta dinheiro. Você pode colaborar aqui também. Tem o Pix aqui, a chave. O like já me ajuda bastante. Se quiser ser membro também, você pode me ajudar. Tem várias formas de colaborar com o conteúdo aqui do canal. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.